Ana Flávia é corretora de imóveis. Dias atrás, utilizou o ambiente da internet para fazer o pagamento da terceira parcela do IPVA do carro do marido. Ela também fez o pagamento de todas as taxas do próprio veículo. Gastou em torno de R$ 8 mil e os pagamentos foram via PIX. Ela e o marido não entenderam por que os documentos dos carros não eram liberados. Um despachante foi procurado e ela descobriu que foi vítima de um golpe. Fiz o primeiro pagamento via boleto, ok? No segundo mês, quando eu voltei para poder fazer o mesmo procedimento, eu fiz o pagamento via boleto e lá já constava que o primeiro estava quitado, então ok. Aí a terceira parcela do carro do meu esposo, como já estava atrasado, que eu esqueci, falei, nossa, deixa eu pagar, né? E tinha a opção de pagar por PIX. Então, eu fiz o pagamento via PIX. Facilidade. Facilidade. E lá já tinha constato também que estava a primeira parcela, a segunda parcela, ok. Então, estava em aberto ainda a terceira e a taxa de licenciamento. Somei tudo e fiz o pagamento via PIX. E nesse mesmo dia eu paguei o do meu carro também. Do seu carro você pagou todos os compromissos? Todos os compromissos. Primeiro, segundo, terceira parcela, taxa de licenciamento, paguei tudo via PIX. E paguei e fiquei tranquila, né? E aí a gente foi olhar essa semana o documento, porque não chegava. E aí meu esposo entrou em contato com o despachante para ver se tinha alguma multa, às vezes alguma coisa que estava em aberto. E ele falou, olha, na verdade está constando a terceira parcela e a taxa de licenciamento do seu carro em aberto. Eu falei, não, mas eu paguei. Aí eu fui e enviei o comprovante. Aí quando eu enviei o comprovante, o despachante falou, olha, sua esposa caiu num golpe. Ela sabe que os criminosos são rápidos. É difícil rastrear um golpe, mas não desistiu de, pelo menos, minimizar o prejuízo. Eu entrei no meu banco, eu contestei o PIX pelo meu banco, mas ainda não tive resposta, porque eles demoram uns 11 dias para analisar e dar um retorno. Até iria fazer um boletim de ocorrência, ainda pretendo fazer. Mas muita gente que caiu no golpe falou, Ana, eu fiz tudo e não adiantou nada. Em Minas Gerais, não existe opção de pagamento de taxas do DETRAN via PIX. Há um projeto da Secretaria de Fazenda para isso. Atualmente, para utilizar esse tipo de recurso, somente com aplicativos de terceiros. Existem vários aplicativos que financiam o pagamento dos valores do IPVA. Ele parcela ele para você no seu cartão e faz o repasse para a instituição, no caso mineira, o Cefaz, onde ele recebe os valores de impostos. O advogado especialista em direito digital confirma que os golpistas fazem de tudo para enganar. E por isso, qualquer operação precisa ser feita com muita calma. Sempre observar, nunca pesquisar diretamente pelo Google, ou por algum mecanismo de busca, porque ele pode ser indexado a algum outro site, um PIX, um terceiro, que não é realmente o site específico do DETRAN, tentar entrar diretamente pelo site. Digitando, observar sempre o cadeado de segurança e o início da frase HTTPS. E no caso de Minas, sempre existe o ponto AMG destinado para isso. Então, é observar sempre isso. Engenharia social, que é o que eles usam. Aquilo que você está com ansiedade para fazer o pagamento e você vai buscar em cima de algo que realmente não é. Se ter muita calma antes de fazer, de confirmar uma operação, ajuda a se prevenir de um golpe, uma vez vítima, é preciso agir rápido em busca do direito. Tem que ser mais rápido que o pagamento que você fez. Notificar o seu banco, se o banco já consegue fazer a busca ou paralisar, pedir o estorno no outro banco, porque geralmente quando a empresa é fake, ela foi aberta especificamente para aquele processo. Ela é aberta e encerrada muito rápido. Hoje, uma empresa, um MEI, por exemplo, ou uma empresa normal com CNPJ, você abre ela no mesmo dia. Caiu o dinheiro, geralmente um banco virtual, a pessoa vai lá e passa esse dinheiro para outro lugar e automaticamente você já tem uma dificuldade de pegar esse dinheiro novamente. apesar da responsabilidade do seu banco, o seu contato com ele sendo rápido, quando você já identificar, você já vai no seu banco, já manda uma mensagem, se for um gerente, já comunica alguma coisa, porque essa notificação te dá o poder para você fazer alguma coisa mais rápido, tanto para reaver esse dinheiro, juridicamente falando. Então, vamos lá.